Façam o seu registro biométrico no terminal observando a presença que foi computada. A presidência nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião não se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados os relatores. Projeto de Lei 3823-2022, em turno único, deputada Bela Gonçalves. Projeto 1344-2023, turno único, deputado Noraldino Júnior. 96-2019, em segundo turno, e 387-2023, em primeiro turno, deputado Gustavo Santana. Designa ainda a deputada Bela Gonçalves como relatora da visita ocorrida dia 16 do 10 de 2023, no Monumento Natural da Serra da Moeda. A presidência avoca a relatoria da visita ocorrida dia 10 do 8, na Estação Ecológica Estadual de Aredes. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres de proposições sujeitas ao plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gustavo Santana, que requer que seja retirado de pauta o PL 387-2023, nos termos do artigo 133 do Regimento Interno. Em discussão, em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Então, foi retirado de pauta o projeto de lei. Pela ordem, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu só quero justificar a ausência da deputada Bela Gonçalves. Eu sou suplente dessa comissão e vim substituí-la, porque coincidiu ser um dia de múltiplas tarefas. Inclusive, vários colegas estão recebendo agora à tarde a ordem do mérito legislativo. Estamos recebendo a ministra da Igualdade Racial aqui em Belo Horizonte, além de uma audiência muito estratégica sobre o plano da recuperação fiscal, em que, pese o governo, não apresentou nenhum plano. Mas nós estamos lá também fazendo as discussões. Então, acaba que, em alguns momentos, a gente tem que se dividir em múltiplas tarefas. E estou aqui, a pedido da deputada Bela Gonçalves, para, inclusive, fazer o alerta que o projeto de lei 387 de 2023 não foi votado nesse momento. Vossa Excelência, como presidente, designou relatoria, que é o deputado Gustavo Santana, e que estará na pauta de votação na ordinária da Comissão de Meio Ambiente desta quarta-feira. Então, todos os esforços para quem faz a luta pela Estação Ecológica Estadual de Aredes, que não quer a sua mudança, conforme, inclusive, já posicionamento técnico do Ministério Público, que, então, a mobilização é muito importante para a reunião ordinária da Comissão do Meio Ambiente, que acontece nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, não é isso? Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, tu torres, deputada Bela, deputada Beatriz, deputada Ione, companheiros nossos aqui do trabalho, do dia a dia. Mas não poderia deixar de registrar aqui, presidente, a presença de meus parceiros, pessoas que me representam no município de Turmalina, que é o vereador Petrônio, o Tudo Hospital e o Osmã da Patrol, e meu vereador, grande amigo também de Tio Flotone, Gabriel Gusmão. Seja sempre bem-vindo aqui na Comissão do Meio Ambiente. Aqui a casa, com certeza, é de vocês. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima comissão ordinária. Amanhã, às 10 horas, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Amém. 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 Amém.